Perimbal, viola, eee Nego na cor 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 Descendo a rampa do cais Outro dia encontrei um homem sentado Com um perimbal na mão E um menino do lado Ouvindo a canção Lembrava De um tempo sofrido E ainda sente Com dor no coração Vembal, viola, eee Nego na cor E se um dia E Deus me dera a chance Mesmo por um instante Eu e de volta Volta Pra Nigéria, Luanda Senegal, Montuana Senegal, Montuana Ele manda agascar Vembal, viola, eee 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 Vembal, ammo, venino Olhos da inocência, hoje a sua presença Me faz voltar, voltar Lá pro Senegal, e ao som de um verimal Viajar pra lá Então, perguntei seu nome E aquele velho homem então me falou Sou o negro de uma alma que chora O sangue que ainda chorra Eu sou o negro na cor Eu sou o negro na cor Eu sou o negro na cor Eu sou o negro na cor